Música Alô criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho, estou aqui para fazer mais um vídeo para você e a partir de hoje nós vamos fazer assim umas pequenas correções nesses vídeos, né, dos primeiros vídeos do canal, né, de sabão nós andamos fazendo bestagem, meu filho, nós andamos fazendo muita bestagem mesmo, você nem cargulou tanto e muitas vezes as pessoas, né, conversam com a gente, você, é, aquela soda, que sabão seu está com excesso de soda que sabão está assim, assado, mas nós não entendíamos como do trem, hoje que nós estamos mais entendidos um bocadinho vendo que realmente tem muita coisa para ser corrigida, né, e vamos começar por esse vídeo, assunto aí Alô meus amigos e minhas amigas, olha nós aqui de volta, olha, hoje eu vou trazer mais uma mini receita para você nós vamos fazer um sabão hoje aproveitando os ristinhos que nós temos, você está aí com dificuldade para modo de juntar seu material, seu óleo, a soda está pouca, está com o lado de zoa, está curta, achando que não dá para fazer mas vamos ver se dá, né, eu vou te explicar, nós temos aí com um ristinho também de soda líquida dá pouca coisa, mas vamos fazer a receita, porque a gente não vai matar dois quilos com uma caixa d'água só eu vou te mostrar para você como é que você faz o sabão com pouca coisa e vou te mostrar também como é que você aproveita o material que você tem, né nós estamos aí, vamos juntar o nosso óleo aí, um tiquinho de um, um tiquinho de outro vamos ver o que é que vai dar isso aí, né dependendo do tanto que dá, é o tanto do tipo da receita que nós vamos fazer pôs o que estava no litro, vamos pôr o outro da garrafinha para ver se vai dar o amor, o amor, se der um litro bom, se não der também, não tem problema não pode fazer sabão com qualquer quantidade, é só apanhar nas proporções certas, como lá diz o outro na fina, ó, quase que deu lá, lá faltou uma tilanga, mais ou menos 800 ml, tem ali já a mana tá com outro vrider que tá assim, meio misturado, é sujo, é esquisito, né óleo com gordura, misturado, bom também, sabão de pedra, se tiver uma gordura, é melhor ainda se não misturar com óleo, né não fazer só de óleo não, que fica assim, um sabão muito cremoso, muito, é, macio assim, isso você põe a um tiquinho de, 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 tiquinho não, né, você podia ser de três, dividir em três tanto, né, arrumar dois tanto de gordura e um tanto de óleo, é melhor ainda, fica o sabão mais firme agora para aquela, deu um litro, né, já que deu um litro, nós vamos pôr, se fosse soda em escama, era mais ou menos a 150, 150 ml, ou 150 gramas de soda em escama, para um litro de água, de 150 até 200, 200 é meio muito, mas tem muita gente que põe, você percebeu aí que nós falamos aí que era de um litro, para começar, não deu um litro, o vídeo aí, esse, esse litro, né, que se chama ali, é que nem, é, nós compramos um litro de óleo, mas é 900 ml, então, embora nós vamos lá na venda, compramos um litro, né, isso aí é um litro de tiner, vazio de, aproveita, um litro de tiner, que também é 900 ml, é uma maneira que esse tempo de, pegar 100 ml, nossa, assim, chamando a natureza de litro, então, mas para nós aqui, tem que considerar um litro, é 1000 ml, não 900, então, o primeiro erro do vídeo, é, que é, nós estamos chamando, o, 900 ml de litro, depois, nós vamos falar, colocando 150, pediu 150, pediu 150 gramas de soda em escama, para esse litro de óleo, 150 gramas, se fosse para um litro mesmo de 1000 ml, está um pouco exagerado, mas não está lá, aquela coisa, esplandorosa, sais, amém, que absurdo, não é, chega a ser absurdo, 150 gramas, se for passar para litro, vai dar, 7 litros, por exemplo, de óleo, se for 7 litros de óleo com 150 gramas, vai dar 1050 gramas, né, então, é quase 7 litros de óleo por, por, por um quilo de soda, é muito, mas se você quer fazer um sabão forte, pode fazer, pode ser feito, né, muitas vezes, você faz até 6 litros por um quilo de soda, 99, né, fica muito forte, mas é muito bom, dependendo do sabão que você quer, para que você quer esse sabão, não está fora, então, os 150 gramas, está um pouco exagerado, mas não muito, ah, só que ele falou em soda líquida, né, eu estava fazendo com soda líquida, e arranjou um rolo lá de 250 ml para 300, né, Zé Dradinho, você andou falando essas bestagens aí, é, é muita coisa, né, o soda líquida, para começar, para um litro de óleo, você vai usar entre 170 a 200 ml de soda líquida, para cada litro de óleo, né, tem que falar porquê, nós vamos transformando para ali, para ficar mais fácil para você, então, no caso, ser 900 ml, essa 250 a 300 ml, e foi muito exagerado, apesar, que tem outro, outro defeito nesse vídeo, que é a nossa soda líquida, que foi feita também, de uma outra maneira, de um outro vídeo, que nós temos ainda, para corrigir, que é um vídeo, que falava sobre a transformação de soda líquida, que nós vamos ver no outro, que usava 2 litros e meio, 2,90 lá, para cada quilo, para cada litro, 5 quilos de soda, que está errado, viu, é, a maneira de se transformar, de fazer uma soda líquida, é, o mesmo peso da soda, é, o mesmo peso da água, aí ela vai dar 100, vai dar 50%, tem isso aí, umas outras coisas, né, que 50% pode ser massa, 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 volume, volume, massa, volume, né, isso, é, outra coisa, que não vamos bananar, esquentar a sua cabeça com isso, não, a nossa soda, 50%, um quilo de soda, um quilo de água, para ficar mais fácil, e essa soda, do vídeo, está errada, ela, tem mais quantidade, mais ml, porque ela, é, mais fraca, ela não chega, assim, na verdade, ela não chega a 50%, ela chegava, a pouco, mais de 30%, né, uma maneira errada, que nós fazíamos, aprendemos também, na internet, a fazer soda líquida, e fizemos errado, mas, de agora, para frente, está sendo corrigido, tá bom, gradouro? Então, a medida exata, de 120 a 125, até no máximo, 130 gramas por litro de óleo, e, ou se for ter soda líquida, 50%, que é, outra soda, que é a soda, agora, seria, de 170 a 200 ml, para cada, litro de óleo, tá bom, gradinho, vamos continuar o vídeo, agora, é só mexer, qualquer coisa, que você, ver, a colocar, apoiar no seu sabão, depois disso aí, é só para acrescentar, para dar uma imagem melhor, uma qualidade melhor, no produto, mais carece, precisão, você não tem, não, carecer, não carece, né, mas, como nós está aproveitando os ristinhos, tem esse ristinho de, 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 de detergente de coco, e também, vamos apanhar ele, né, detergente de coco, não, não, como, não soma com a medida, não atrapalha a medida, ele serve, trazendo todo o detergente, o sabão, já é sabão mesmo, então, não tem problema se misturar, não, você não tem que aumentar, nem igual, nem soda, né, aí, vai dar a qualidade aí, do, do, cheirinho do coco, com a, a sustância aí, do, do detergente, nesse caso, se você apanhar detergente, teve uma seguidora, nós, que apanhou, falou que todo sabão em pedra, que ela faz, ela gosta de apanhar detergente, não tem problema, não, isso é qualidade, é vantagem, você vai, como diz o outro, adicionar a qualidade no seu produto, porque o detergente, é, além dele já ser um sabão, ele, ele também, ele dá aquela, é feito do laurinho, né, faz o efeito de escumar, o seu sabão fica mais escumante, mais melhor, assim, é, mas, com aparência melhor, mas, se você não tiver, aqui, o trem, como eu te falei, o sabão, já tá pronto, vai ficar pronto, com óleo e soda só, é só você enxergar o remo, você pode bater, também, só na pá, pode bater com a batedeira, com o, com o, com o liquidificador, você vai arranjar um processo, assim, do tipo de, abreviar mais o serviço, de abreviar mais o processo, essa panificação, o jeito fica mais fácil o processo, você que escolhe, tá bom, criatura? Você vendo aí, que trem já tá chegando, né, no, no rumo, no horário de, botar na forma, a forma, tem um lote de tipo de forma, nós temos essa aí, que é um cachutinho, inclusive, com a regulagem ali, né, dependendo da quantidade de sabão de produto que tiver, é, se encheu ali, é só afastar mais aquele pauzinho pra lá, e o trem vai dar surtinho, mas a forma também, não é problema, você pode usar qualquer tipo de forma, inclusive, aí, uma caixinha de leite, né, uma caixinha de sapato, com prático dentro, de jeito que der certo, é, lembrando, mais uma vez, que hoje nós consertamos essa receita, né, consertamos esse vídeo, e a receita, as medidas corretas agora, vai tá na descrição desse vídeo, né, e você pode assuntar lá e fazer tranquilo, que o serviço é muito bom, o produto, quer dizer, é muito bom, produto final, esse sabão ficou chique, vai ficar melhor ainda dentro das medidas novas, né, das medidas corretas, lembrando que aquilo, igual eu te falei, né, se você acha que, às vezes, nós passamos a medida, ela pode tá assim, mais forte, né, porque tem gente que quer um sabão mais forte, eu tenho que apanhar mais um tiquinho de soda, não é que tem que seguir o pé da letra, tudo conforme que tá na, onde diz o outro, tá nas escritas, não, que vai que você quer um sabão mais forte, um bocadinho, você tem que sungar mais a sua quantidade de soda. Bom, você viu aí que nós já estamos acabando, cortando, né, uns produtos, as formas, as máquinas cortadas do nosso, que nós tínhamos antigamente, né, né, pode trabalhar, você vai ver agora, você pode escolher também o tipo de cortador que você quer, pode cortar na faca normal, você vendo aí a escuma, o teste de escuma, espero que você tenha gostado desse vídeo, e é isso aí, né, nós estamos trabalhando pra te informar, você não repara, não, essas nossas conceitas, essas nossas emendas. Bom, é mais ou menos isso, eu espero que você, né, continue assuntando os nossos vídeos, e peço mais uma vez, encarecidamente, quando você ouvir assuntar um vídeo nosso exagerado, deixa no comentário o seu protesto, né, pra que nós possamos corrigir os nossos vídeos passados, digo, pra que não tenhamos que excluir vídeo do canal, mas sim em corrigir os vídeos, né, pra levar uma informação correta pra você, porque você merece. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa receita, que agora ela ficou, ó, beleza, maravilha, pode fazer, que tá uma maravilha, realmente o sabão é muito bom, é facinho de fazer, você pode fazer aí na sua casa, tá bom, criatura? Um abração pra você, fica com Deus, e até o próximo vídeo, e nafe, nafe, neném!